E aí pessoal, vamos aí continuando com a nossa série de vídeos a respeito do rádio Futaba 14SG e suas principais funções. Nesse vídeo eu quero tentar explicar para vocês como selecionar um modelo ou renomear o modelo, ok pessoal? Para a gente fazer isso nós temos aí duas opções, a primeira delas é acessar pelo menu, pela própria tela principal do rádio, né? Eu vou desligar o rádio aqui, ligar o rádio novamente, ele vai abrir na tela principal aqui, né? Que é a tela de apresentação do rádio. Então nós temos a primeira opção para alterar o modelo, que é pelo próprio cursor, aqui desse lado já tem o nome do modelo aqui que eu tenho no meu rádio, que é o Edge. Então por aqui, se eu clicar uma vez em cima, ele já abre os demais modelos para a gente escolher. Para escolher outros modelos, aqui eu tenho alguns modelos cadastrados que são os aviões que eu voo aqui nesse rádio. Então para escolher o modelo, basta a gente mover o cursor com o dedo aqui, né? Até chegar no modelo que a gente efetivamente quer. Isso se o modelo já está cadastrado no rádio. Então eu vou escolher aqui Spitfire. Então alcanço aqui Spitfire, clico RTN, aí ele já cai nessa tela Select, Rename, Copy ou Delete. Para selecionar, obviamente, a gente permanece aqui no Select, clica uma vez, aí ele aparece aqui a informação. Para executar, você tem que apertar aqui a tecla RTN por um segundo. Então você segura apertado a tecla RTN por um segundo e ele já alterou de Edge para Spitfire. A segunda opção para a gente acessar esse menu, que é um pouco mais difícil, mas às vezes alguém queira fazer dessa forma, apenas por curiosidade, a gente vem aqui no LNK, né? Que é o menu principal, clica duas vezes, vem aqui, Model Select, clica uma vez e ele abre aquela mesma tela anterior. Para selecionar, pessoal, da mesma forma, tá ok? Vamos mudar então de Spitfire para, vamos escolher aqui, Shock Fly, tá? Shock Fly. Da mesma forma, clico uma vez em RTN e aqui a gente vai em Select, clica em Select, segura apertado, ele já dá a mensagem, checa as condições, já dá a mensagem que você já alterou o modelo, vocês viram aí que mudou de Spitfire para Shock Flyer. Agora eu quero passar para vocês, pessoal, como criar um novo modelo, tá ok? Então, pessoal, para criar um novo modelo, é bem simples, tá? A gente vai clicar aqui no modelo, né? Que está selecionado, né? Para a gente criar um novo, vamos fazer inicialmente pelo menu, né? Que seria a forma mais longa, porém a mais completa e a mais correta, né? Então, a gente acessa aqui, menu, né? Dá um duplo clique, vem aqui em Model Select, ok, pessoal? E aqui do ladinho aqui, ó, a gente tem a opção New, logo acima do desenho do avião ali. Então, a gente, mudando o cursor aqui, a gente chega na opção New. Aperta uma vez, ele pede para segurar o botão RTN por um segundo para a gente criar um novo modelo. ele, logo na sequência, ele já aparece aqui a opção, né? Já sai na configuração normal de Airplane, que é de Aeromodelo. Beleza, pessoal? Geralmente, isso aqui é padrão. Sistema que você quer usar, né? Que você pode escolher aqui o sistema. Depois eu vou fazer um vídeo de como alterar o sistema de SFHSS para FAST, mas aqui ele dá a opção SFHSS, eu vou permanecer na opção SFHSS. Pronto. Tá aí, a gente criou um novo modelo. Agora eu vou mostrar para vocês como renomear esse modelo, tá? Para renomear, a gente clica aqui no modelo New, que é o que a gente acabou de criar, tá? Clica mais uma vez nele aqui, certo? E vem a opção aqui, Rename, tá? Pronto. A gente clica em Rename, ele já abre a tela de alteração do nome, tá? Essa tela é um pouquinho mais complicada e tem alguns pequenos segredinhos aqui, tá, pessoal? que eu vou passar para vocês. Primeiro, o segredo chato aqui, que é o Delete, tá? A gente tem que deletar aqui o que está escrito New 1. Então, para deletar, a gente deixa o cursor onde ele está ali em cima no New e vem em Delete. Clica em RTN e ele vai apagando, tá ok, pessoal? Então, a gente vai criar um novo modelo aqui. Vamos lá, vamos criar aqui treinador, vai? Então, a gente vem aqui nas letras, né? Seguindo aqui as letras, vamos lá. Letra T. Alcançou a letra T, aperta RTN e já vai aparecer a letra T logo em seguida. Vamos lá para a letra R. Apertou RTN, R. Vamos lá para a letra A. Então, letra A. Agora vamos seguir aqui para a letra... Vou passar o do foco aqui. Para a letra I. Depois, letra N. Beleza? Pessoal, digamos que a gente tenha que corrigir aqui... Esse é um dos segredinhos meio... um pouquinho mais complicados aqui desse menu. Digamos que a gente tenha que corrigir ali a letra I, né? Então, para a gente conseguir corrigir a letra I, a gente tem que voltar aqui no Delete, tá? Então, seguindo ao contrário o menu, passou da letra A ao contrário, ele já vem aqui para o menu. Então, a gente vem aqui, ó. Se eu clicar em Delete aqui, ele não vai deletar nada. Estão vendo? Porém, para eu corrigir a letra I, eu tenho que jogar aqui através da seta, ó. Uma, duas vezes. Quando o cursor está atrás da letra que eu quero corrigir, aí eu venho aqui em Delete. Aí sim. Eu vou apagar a letra I. Beleza? Isso para vocês entenderem aí como corrigir. Eu vou deixar aqui como ultra para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Um passo importante aqui, se a gente sair desse menu de renomear do jeito que está aqui, não vai salvar. Tá ok, pessoal? Para salvar, a gente tem que selecionar aqui, Enter. Tá ok? Então, deu Enter, ele já está salvo. Ele vai emitir um sinalzinho sonoro de dois bips. Tá aqui, ó. Pronto. Está salvo. Para a gente dar... Ó, agora para continuar escrevendo aqui, então vocês entenderam que para salvar, para sair, você tem que salvar. E para salvar, você tem que seguir aqui para a tecla Enter e apertar RTN. Para a gente dar, ó, vamos seguir aqui nessa mesma edição, ó. Opa, volta um aqui. Um, passou, pronto. O cursor está no lugar certo aqui. Para dar um espaço, pessoal. Basta a gente vir aqui, ó. Bem ao final aqui. Onde não tem nada aqui, estão vendo? Aí você clica uma vez e ele já dá o espaço ali. Ok, pessoal? Clicando em Exit, vocês vão ver que ele já vai estar salvo como o track, foi como eu deixei aqui. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo para explicar para vocês como criar um modelo, né? E como renomear um modelo no rádio Futaba 14SG. Assine o nosso canal aí, pessoal. Clique em curtir e um abraço. Valeu! Tchau, tchau.